Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Mike, eu vou falar pra você agora tudo o que o Zastempa falar através do seu signo. Sim, tudo o que o Zastempa falar através do seu signo. Quero mandar um abraço para o Pedro Sandu da Rádio Meio Norte. O programa é... Pediu, tocou, o link tá na descrição. Pedro Sandu, aquele abraço, meu ser de luz. E pra você que está ouvindo nesse momento... Nesse momento eu vou orar por você à noite, tá bom? Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Capricórnio, o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio. Vem comigo Capricorniano, eu quero falar de amor com você. Uma dica para hoje é agir de maneira cuidadosa e reservada. Pois nem todos ao redor de você torcem pelo amor. Mas nada e ninguém será capaz de abalar a sua história com a pessoa amada. Tudo depende apenas de vocês dois, tá bom? Se você está solteiro ou solteira, pense se a tua busca por um relacionamento não é egoísmo teu. Uma busca por promoção ou satisfação de prazer. Pense bem Caprica. Família, a receita da família feliz é daquelas que conseguem com muito amor, compreensão, respeito e colaboração, se ajudarem nos momentos complicados da vida. Não zombe, não ignore os conselhos dos colegas de trabalho. Seja mais humilde e leve isso como motivo para você ser melhor na vida profissional. Amizade, não seja injusto com nenhum de seus amigos. Sempre ouça os dois lados. Tente sim ouvir os dois lados e ponhar na balança o que realmente é verdadeiro. Não ouça fakes news, tá bom? Dica do dia, comece a valorizar mais as pessoas que estão ao seu lado. Cuidado para não perder quem sempre esteve com você em momentos difíceis e alegres. Frase do dia. Nunca sabe o que o resultado virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Para você o palpite do dia. Dos 37 e 48. A cor é turquesa. E a combinação amorosa é total com o Sagitário, com o Virgem, com o Libra e com o signo de Aquário. Para você, meu ser de luz capricorniano, eu tenho um recadinho para você. Agora, eu quero que você pare e reflita. Sua vida amorosa, sim, no amor. Tudo para você parece difícil, travado. Tudo que você fala ou faz, sempre tem alguém para criticar. O seu relacionamento amoroso não está fluindo como você gostaria. Faça hoje mesmo o seu mapa astral e destrave a sua vida. Eu quero te ajudar. Você merece ser feliz. Fale comigo no Whats, na descrição ou na tela. Fale comigo. Pagamento no boleto, cartão 29,90. Faça hoje mesmo. Eu ajudo na sua vida amorosa, familiar ou profissional. Que quem você ama, te ama em dobro. Que o seu dia, sua tarde e sua noite sejam maravilhosas. Sejam de bênção e abundância. Sempre agradeça e receba tudo que o universo te deu. Tudo. Seja abençoada. Seja sempre abençoada. Sempre agradeça. Você merece ser feliz, tá bom? Que esteja disposto a se libertar das necessidades, das prisões desse seu pensamento negativo. Meu ser de luz. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. E fale pra você mesmo. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Repita isso pra você o dia inteiro. Mil vezes por dia se for preciso. Mas fale pra você mesmo. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Para, 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 para tudo. Você gostou? Clique no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí. Por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E eu fui!